Olá pessoal, nós estamos aqui em Uberlândia, estamos saindo para ir lá no Cruzeiro dos Peixoto Que é um distrito de Uberlândia, para poder mostrar para vocês um restaurante, ranchão Restaurante de um companheiro nosso, uma comida caipira Acompanhe aí, está com fome, amor? Vamos mostrar para vocês uma comida boa, mineira Com cipó gambinha, fiz na beira da lagoa, só para pescar traída Eu não me incomodo, que me chamem de caipira No lugar que o índio canta, muita gente admira Canoa fiz de paineira, varejão de guaiovira A poita peça uma roupa, dois remos de sucupira Se jogo a tarrafa na água, sozinho o homem não tira Capivar é bicho arisco, quando cai na minha mira Puxo o arco e jogo a frecha, pra no barranco revira Eu sou grande pescador Querido amor, você nem vai sentar, já vai servindo Quando eu entro em uma corte, ninguém não se adivina Correndo em um avião, quando eu entro no barranco revira Se a tristeza está na péssua, eu chego, ela se retira Eu vou te mostrar pra eles cantar um dia Vocês vão rasgar a viola daqui a pouco pra nós? É É É É É É É É É Se a tristeza está na festa, eu chego e ela se retira Bato o pão e bato o pé, até as moças suspiram E aí pessoal, estou aqui o Gustavão, dono do ranchão, companheiraço Pode procurar fazer eventos, quem procura um lugar diferente para fazer eventos em Uberlândia Um lugar caipira, para a vontade de dormir não tem igual Você tem evento também? Também, estamos disponíveis para eventos, quem precisar é só procurar E os companheiros que estão aqui rastando o biólogo, como é que chama? É o Robson Gragá Então pessoal, a comida é ótima, gostou? Um ambiente sem igual, comida é ótima Quem não conhece, pode vir para frente, para cruzeiro, antes do martimento, valeu? Eu não quis agradeço a vocês Um abraço